Olá, amigos do Vida Revista, bem-vindos ao Caderno de Cultura. E no programa de hoje, gostaria de apresentar para vocês um belíssimo projeto social, o Clube Digital de Leitura. E quem vai falar um pouco para a gente sobre esse projeto é o seu cofundador, Marcelo Azevedo. Olá, eu sou Marcelo Azevedo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Carlos pelo convite de eu estar aqui hoje, na Vida Revista, falando desse projeto que eu tenho tanto carinho e que já faz alguns anos que eu venho trabalhando nele. Mas só que antes de começar a falar sobre o projeto, eu queria te fazer uma pergunta. Quantos livros você leu nos últimos três meses? Pergunto isso porque a média dos brasileiros é menos de dois livros por ano. E olha que a gente estava em quarentena, hein? Fica esperto aí nessa resposta. Nessa pesquisa do Ibope, eles mostram que 35% das pessoas dizem que não gostam de ler ou não têm paciência. E isso está muito relacionado com aquela coisa da escola, né? Da leitura chata, de ler por obrigação. E os outros mais ou menos 32% dizem que não lê porque não têm tempo. E aí, a gente ficou pensando um pouco sobre essa questão, né? De que forma que a gente pode ajudar as pessoas a utilizarem melhor o tempo que elas perdem em diversas atividades do dia a dia. Então, aí, pensando, fazendo um cálculo médio junto com vocês, né? No meu caso, eu levo uma média de uma hora para ir para o meu trabalho todos os dias. E mais uma hora para voltar. Então, são duas horas por dia, dez horas por semana, quarenta horas por mês e quatrocentos e oitenta horas em um ano. Se a gente for fazer a conta disso, a matemática, são vinte dias. Vinte dias que eu perco da minha vida no trânsito. Ou seja, estressado no meio daquele caos, né? E eu estou fazendo essa conta aqui com vocês para a gente poder pensar nas possibilidades que existem, né? Com essa questão da leitura. Porque se você conseguir ler, por exemplo, um livro de 160 páginas em audiolivro, ele vai durar mais ou menos três horas. Então, vamos colocar que em uma semana você consiga ler três audiolivros. Em um mês você já leu doze. Você imagina a conta no final dessa história? Eu estou fazendo esse cálculo aqui junto com vocês para poder falar sobre o Clube Digital de Leitura. Esse é um projeto social da Toca Livros e que a gente desenvolveu para distribuir audiolivros de forma gratuita e também realizar encontros de leitura. Pensando exatamente em locais que o livro e o audiolivro podem ajudar nessa questão do tempo, né? A gente entende a necessidade desse projeto para, primeiro, democratizar o acesso à leitura. A gente sabe que a leitura acaba sendo algo elitizado. Segundo, para formar novos leitores, tirando esse pensamento que a leitura é algo chato ou que eu não tenho tempo, uma nova forma de você conseguir ouvir aquela história, né? E terceiro, humanizar essa relação de forma mais inclusiva, pensando na quantidade de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou dislexia, né? Como que a gente faz isso? Nós temos hoje duas grandes parcerias que eu gosto muito de falar. Uma delas é com o metrô de São Paulo, que a gente foi lá e nós criamos o primeiro case falando sobre mobilidade e literatura. Pensando nesse tempo que as pessoas estão ali dentro do transporte público, né? Então, a cada mês a gente oferece um audiolivro gratuito para todos os usuários do metrô usarem melhor o seu tempo ali no dia a dia. E o outro é dentro do hospital das clínicas com as crianças que estão em tratamento de câncer e de doenças raras. Elas ficam, às vezes, de 4 a 5 horas ali fazendo diálise, hemodiálise. Então, a gente leva histórias de super-heróis ou de heróis, de coragem. E para as acompanhantes, para as mães, grande parte, a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade, empreendedorismo e outros temas que possam ajudar esse período que as pessoas estão dentro de um hospital. Então, eu deixo aqui um convite para que vocês conheçam o Clube Digital de Leitura da Toca Livros e para que vocês possam também repensar essa oportunidade de utilizar melhor o seu tempo, seja numa caminhada, lavando uma louça, correndo, usando audiolivro. Seria um tempo perdido. Então, por que não aproveitar melhor esse tempo? Bora lá? Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Marcelo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E fica aqui a dica, tá? É possível, além de ler livros, ouvir livros, tá? Como participar desse projeto estão aqui nas descrições do programa. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.